Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, de Xinsta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um quadro que eu simplesmente sou apaixonada. Isso porque nesse quadro eu já provei com vocês todos os milkas do mundo, todos os M&Ms do mundo, todos os óreos do mundo, todas as fines do mundo. Enfim, gente, eu já provei muita coisa com vocês. E hoje, eu estou aqui pra provar juntinho com vocês todos os Reese's do mundo. Gente, eu não fazia ideia que existiam tantos Reese's no mundo. Pra quem não conhece, Reese's é esse chocolatinho aqui, que é um chocolate com amendoim, que é muito, muito, muito famoso nos Estados Unidos. Tanto que, por exemplo, no The Cheesecake Factory, que é um lugar muito conhecido nos Estados Unidos, tem um cheesecake de Reese's. O Reese's tradicional já chegou no Brasil, apesar de não ser muito fácil de encontrar. Porém, gente, juro, eu tô chocada com a caixa que chegou aqui em casa, porque eu não sei nem o que eu vou provar aqui com vocês hoje. Eu sei que tem coisas muito diferentes. Pra variar, Rick Doces, que é meu super parceiro aqui do canal, porque, gente, ele simplesmente importa tudo de todos os países possíveis. Inclusive, depois eu leio pra vocês de onde vem cada um deles. Mas olha a quantidade de Reese's existentes nesse mundo, que eu não fazia nem ideia. Olha isso, snacks. Gente, é chocada. Que isso? Gente, é um bagulhinho pequenininho. Oh, meu Deus. Prétis? Caraca. Juro. Chegou a caixa, eu comecei a gravar na hora pra vocês, porque eu não ia aguentar isso aqui cinco minutos na minha casa sem querer provar tudo. Olha isso. Eu tô muito chocada. Muito. Nossa. Tem Prétis dentro. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bom, vamos lá provar. Antes de tudo, meu povo lindo e maravilhoso, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve neste canal Maravicherry, que estamos crescendo cada dia mais e comendo cada dia mais também. Gente, eu tô chocada que eu não sei nem por onde começar. Meu Deus, quantos chocolates. Só isso eu tenho sim. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Minha diabetes. Vambora. Gente. Tô perdida. Tô perdida. E não é meme, tá? Vou falhar isso aqui um pouco aqui, né? Pra gente conseguir se ver. Olha tudo. Porque eu tô praticamente atrás desse morro de Reese's. Ok, ok. Vou tentar fazer um negócio bonito aqui pra vocês. Vocês gostaram assim? Então, vou começar por esse negócio aqui. Que é um Reese's Chips de manteiga de amendoim. Vai, trouxa. Vai, querida. Vai. Vou tentar comer isso sozinho. Vou ver de onde vem. De onde você vem, meu filho? Feito nos Estados Unidos da América. O que que acontece, minha gente? Tava fazendo o contrário. Agora que eu me liguei. É óbvio que são gotas de pasta de amendoim. Pra quê? Pra colocar dentro do cookie. Tcharam. Não é pra comer sozinho, filhota. Mas a gente vai comer. Porque eu tô aqui nesse canal pra provar com vocês. Eu vou provar também as gotas de pasta de amendoim. Sim. Gotas de pasta de amendoim. Pra quê te quero? Gente, eu sempre quis ter isso. Eu vou com certeza fazer cookies. Olha, são gotinhas de pasta de amendoim. Pra colocar nos cookies. É tudo. Pasta de amendoim. Nossa, gente. Não, eu vou fazer muita coisa com isso. Meu Deus. Me aguardem. Inclusive, quem não me segue no meu Instagram, Karol Bresolinho, me siga. Porque eu vou fazer cookies. De pasta de amendoim. De Reese's, né? Tem até a receita aqui atrás. Por isso que eu saquei. Ó, tem até uma receitinha aqui atrás. Ok? Ok. Eu vou fazer cookies. Ah, vou comer também. Não tô fazendo nada. Achei que esses aqui eram iguais, porém não. Um é de pretzel e o outro é com amendoim. Gente, eu tô perdida, juro. Acho que é o primeiro vídeo do canal que eu tô simplesmente perdida, porque eu não sei por onde começar. Vou começar por esse pretzel. Pretzel da Reese's, que vem dos Estados Unidos. Eu acho que tudo da Reese's vem dos Estados Unidos, pra ser sincera. Ai, que tudo! Gente, olha isso. É um pretzelzinho e tem chocolate. Eu tô salivando. Hum! Nossa. Vou mostrar pra vocês. Basicamente, o que acontece aqui? Tem o pretzel dentro, que é a bolachinha. Ao redor é pasta de amendoim. E aqui tem chocolate. Ou seja, que perfeição. Nossa, é muito bom. Muito bom. Hum! Tem o salgadinho do pretzel, a pasta de amendoim, com tudo e os canudos, e o chocolate. Nossa Senhora! Hum! Nossa, eu amei. A-mei. Não, não esperei nada disso. E tipo assim, me surpreendeu muito. Ó! Congratulations! Vou pra esse sacão aqui. Gigante! Chama Reese's Cup Miniaturas de Chocolate Branco. Eu amo chocolate branco. Feito nos Estados Unidos. Ah, tem banho. Bom, como vocês podem ver, é um saco sortido. Eu peguei o branco, porque eu amo chocolate branco. Que? Oxi. Gente, tem uma embalagem em cima da outra embalagem. Não entendi a necessidade, mas tudo bem, eu respeito. Hum! Tá derretido. Hum! Hum! Nossa! Só tem aqui no meio uma paçoca. No meio de chocolate branco. Vocês têm noção? Gente, é que eu amo coisa de amendoim. Eu sou apaixonada por coisas de amendoim. Paçoquinha. Nossa, eu amo. Passa de amendoim em tudo. Meu pai. Hum! Hum! Nossa Senhora. Nunca fui triste. Nossa Senhora, que delícia. Vambora, né, mores? Que falta, assim, 174 opções só. Aqui tem um Reese's Nutra-Jows. Nutra-Jows. Nutra-Jows quer dizer o quê? Não sei. Mas acho que tinha uma barrinha, né? Aham. Aham. Ó, é uma barrinha de Reese's. Pra variar com o quê? Amendoim! Ih, divertido. Nossa Senhora, olha isso. Tem vários pedaços de amendoim inteiros. Hum! Hum! Tem uns pedação de amendoim. Olha isso. Tipo, pedação, pedação. Os amendoim inteirão aqui. Interessante. Não achei tão bom que nem os outros, porque ele tem um caramelo salgado aqui no meio. Então ele tem um gostinho de sal no fim. Sabe? É. Isso aí mesmo. É! É! Amei! Não! Reese's Take Five. Pretzels, caramel, peanut butter, peanuts and chocolate bar. Ok. Temos aqui pretzel, caramelo, pasta de amendoim, amendoim e chocolate. Aqui, então, temos mais uma barrinha chamada Take Five. Gente, é tudo dos Estados Unidos, eu não vou nem ficar repetindo isso, porque já descobri que é isso mesmo. Ok. Entendi, qual que é a moral de dividir em dois, dois bostinhos assim. Mas tudo bem. Nu! Esse é muito bom. Hum! Ele é tipo um Twix de pasta de amendoim. Por quê? Ele tem o biscoito, que no caso é o pretzel, tem pasta de amendoim, tem amendoim e tem chocolate. Essa eles se puxaram, viu? Continuo não entendendo o porquê de dividir, mas talvez, né, seja pra dois namorados. Meio, meio. Isso é bom. Nossa senhora! Muito bom. Tá aqui, né? Tô sabendo nem o que que eu já fiz, o que que eu não fiz aqui. Já não tô boa. Aqui temos mais uma barrinha, que é um Reese's Fast Break. Que no caso é um Reese's pra intervalo rápido. Uma barrinha rápida assim, sabe? Barrinha normal. Mas tem o salgado também. Tem tipo um caramelo salgado, sabe? Que dá um... Não sei. Não é o que eu amo. Acho que falta um crocante. Falta alguma coisa pra ser feliz aqui, eu acho. Sabe? Talvez até um doce mesmo, porque esse salgado dá um... Ah, não sei. Não amei, não. O que que ele tem aqui embaixo? Chocolate ao leite. Ok, mais uma barra. A barra quer gostar de você, não tá fácil. Reese's Crunch Peanut. Que tem amendoim, pasta de amendoim, creme, pasta de amendoim em creme e barra de chocolate. Gente, mas é cada barrão, né? O tamanho dessas barras. Muito grande, eu achei. Diferenciável. Esse é o tipo de coisa que eu gosto. Pastinha de amendoim ali, delícia. Chocolate incrível. Com o quê? Pedaços de amendoim super crocantes no meio. Que deixa um sabor, assim, além da gostosura. Olha isso, os pedacinhos de amendoim. Nó. Aqui, pegou no ponto fraco, meu. Nossa, esse é muito bom. Muito bom mesmo. Aí, minha gente, temos aqui Reese's Big Cup with pretzels. Que nada mais é do que um Reese's mesmo. Ele é nesse formatinho de... Nem sei de que é o formato prato de sopa. É esse formato aqui, redondo, assim. Reese's, ele é isso. Isso. É um Reese's, normal. Porém, esse aqui é nada mais, nada menos do que recheado com pretzel. Aí já tem aquela malemolência do crocante que a gente ama. Aham. Hum. Muito bom. Muito bom. Caraca. Vocês estão me escutando? É muito crocante. Sabe que crocante é assim, né? Eu tenho um amor platônico por coisa crocante. Delicioso. Aí, meu povo, minha pova, também temos o Big Cup with Peanuts. Que nada mais é do que a mesma coisa que eu acabei de provar. Porém, ao invés de pretzels, tem amendoins. Ele parece bem uma tortinha, né? Né? Tipo assim. É uma empada. Uma empada doce. Parece uma tortinha. Nossa Senhora. Que delícia. Pedacinho de amendoim. Não. Sua Senhora. Amo. Amo. Amo que amo. Tirem suas próprias conclusões. Olha que delícia. Os pedaços de amendoim aqui. Nham, 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 nham. Gente, minha visão chega a estar meio turva já. Acho que é um pouco de açúcar a mais do que o necessário pro ser humano, né? Minha tia Bete. A tia Bete não deve estar feliz com esse vídeo, não. Vamos pra esse aqui. O que que é isso? Olha. O que que é isso? Um cupcake? Não. É só dizer que você pode enfeitar o seu cupcake com isso. Ou será que não? Eu tô achando que era um cupcake. Ai, ai, eu tô levando tantas na vida que isso aqui é só um, né? Eu adoro que venha uma embalagem e daí vem a outra embalagem. Só pra ser uma empadinha mesmo. Esse aqui aparentemente ele é recheado com M&M's? É? É! Olha! Hum, hum, hum. Não muda muita coisa, tá? O M&M's ali ele não dá um... Uou, tô aqui, tá sentindo meu sabor? Não. Não muda muito, não. Prefiro o de chocolate branco, aquele lá que era puro. E é isso. E assim, minha gente, chegamos ao fim. Tá doendo sim. Eu chego a perder a voz. Só basta chorar e se desculpar pelo que eu dou de nós. É, esse aqui é um mix de doce salgado with an extra pop. Ou seja, hum, é um mix de doce com salgado. O quê? Gente, é pipoca. Tem pipoca aqui dentro. Pipoca. É um mix de tudo um pouco, né? Tipo assim, como que quiser. Agora eu entendi. Tem tudo isso aqui dentro dessa embalagem. Tem pipoca, deliciosa, por sinal. Gente, ninguém inventou esse mix. Aí tem pretzel. Aí tem uns mini, 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 mini risos. Bonitinho. Oh, coisinha fofa de mamãe. Olha que pequenininho e ele é recheadinho. Oh, fofo. O que mais? É isso. Vocês estão entendendo? É isso. Aí você pega assim, tipo, ah, vou pegar uma mãozada aqui. Peguei só pipoca. Vou de novo. Ah, eu tô aqui vendo TV. Aí peguei uma mãozada. Aí você pega pretzel com pipoca. Sabe? Não entendi esse mix, não. Mas eu respeito. Tô comendo, inclusive. Mas esse ficou confuso pra mim. Enfim, né? Que bom que finalizamos com chave de ouro nessa dúvida, nessa incógnita desse mix. Mas é sobre isso. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag chocolate que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Não tô enxergando mais a câmera. Minha diabetes tá muito ruim. Tá meio turbo. Onde que tá o botão de desliga? Onde que tá o botão de desliga?